No tag de volta e rapaziada, vamos falar agora sobre um jogador que saiu do Grêmio e já foi anunciado em outro clube, exatamente o atacante tricolor e que, cara, vai fazer falta, tá? Vai fazer falta porque este era um jogador que a gente estava esperando bastante, que é o Jonathan Robert. Eu vou mostrar pra vocês agora tudo, como é que foi essa negociação, o que o Grêmio pensa sobre isso, né, com como que ficou a porcentagem pro Grêmio, porque sim, não foi vendido 100%. Fechou? Vou falar sobre ele, vou falar sobre a volta pra arena e vou falar também, rapaziada, sobre o mercado de transferências à janela. O Grêmio vai buscar mais alguém ou não? Antônio Brum, o vice-presidente do Grêmio, falou sobre. Beleza? Rapaziada, vai na Betano, beleza? Vai na Betano, te cadastra, vai jogar lá, mano, joga na Betano, que é a confiável, é a melhor e maior do Brasil, é a parceira do Brasileirão e da Copa do Brasil. Então vai lá e utiliza o meu cupom quando for fazer o seu registro, tá? Colocou lá o cupom no tag, tu já faz teu depósito aí e ganha um bônus de até mil reais, então não perde tempo, jogue com responsabilidade e não esquece, né, do mais importante. Tem que ter mais de 18 anos, né, rapaziada, senão não vai ter como, beleza? Rapaziada, sem mais delongas, vamos lá, vamos falar sobre as informações de hoje, beleza? Primeiro de tudo, Jonathan Robert. Jonathan Robert não é mais jogador do Grêmio, infelizmente não é mais jogador do Grêmio, né? Jonathan Robert que foi contratado agora pelo Criciúma. Jonathan Robert que inclusive, cara, pô, ele teve bons momentos do Grêmio, a lesão acabou ferrando, né, ferrando com a sua carreira. Deixa eu colocar aqui na tela pra vocês também a imagem dele já anunciado, né, pelo Criciúma. E vou colocar aqui na tela pra vocês agora, está aqui, rapaziada, ó, a imagem dele. Jonathan Robert contratado pelo Criciúma e vou te falar, hein, vai jogar bola por lá, porque esse aqui joga bola. Não entendi por que que o Grêmio não deu oportunidade pra ele, se ele já estava se recuperando, né, se ele já estava se recuperando. Não entendi realmente por que o Grêmio não tentou, né, utilizar mais o jogador. A não ser que internamente tenham feito a leitura de que o jogador realmente não tem mais como jogar no nível que o Grêmio precisa, ou achou que o jogador estava bichado, não sei. O que eu sei é, Jonathan Robert foi vendido, mas 30% dos direitos ainda é do Grêmio. Então, qualquer venda futura, Jonathan Robert aí renderá 30% do valor ao Grêmio. Uma boa sorte aí e sucesso pro Jonathan Robert, que merece, né, cara, retornando aí de lesão, de diversas lesões, e agora fechou o contrato até dezembro deste ano, tá. Lembrando, ó, o Grêmio garantiu um percentual, né, de 30%, pelo que eu fiquei sabendo, dos direitos econômicos do jogador pra futuras negociações. Ele tinha um contrato até dezembro deste ano. Eu falei que ele foi contratado até dezembro deste ano. Não, ele tinha um contrato com o Grêmio até dezembro deste ano. Então, a contratação dele vai até o final de 2025, é por um ano, né. Ano que vem, final do ano que vem, ele vai decidir se vai ficar, se vai renovar, se vai pra outro time. E qualquer negociação, qualquer contrato novo, o Grêmio recebe aí o seu valor, né, os 30% por qualquer futura vendado ou atleta, beleza? Rapaziada, outra coisa. Volta da Arena, tá, sábado. Sábado não, domingo. 11 da manhã, jogo do Grêmio contra o Galo. 12 mil pessoas estarão presentes. 12 mil ingressos serão vendidos. Abre amanhã, dia 28. Amanhã de manhã estarão abertas as vendas, abertas as vendas, 12 ingressos. Será apenas no setor inferior, né, nas cadeiras e na arquibancada norte, né, lá na geral. Então, será dessa forma, não vai estar a Arena 100%, vai estar sendo operada por geradores, não sabemos nem se telão nós teremos. Vamos ver como é que vai estar a situação da Arena, nossa casa, né. Vou estar presente, vou estar indo lá, vou ver tudo como é que tá. E esperamos aí que fique 100% em breve, né, o mais breve possível. Mas, este primeiro jogo, que se dá a volta da Arena, não teremos 100% não. Contratações. O Grêmio não pretende mais contratar nessa janela. Confirmado pelo Brum, que o Grêmio queria um lateral, tentou o Alexandro e acabou fechando com o Flamengo. Lembrando que o Flamengo deu muito dinheiro ali pelo Alexandro, na coisa que o Grêmio seria incapaz de fazer, como o próprio Antônio Brum falou hoje na sua coletiva. E sobre o Renato, também foi questionado. Renato Pataloupe, fica ou não fica? Só vão conversar sobre isso no final do ano. Pelo menos foi o que o Brum nos passou, né, passou aí na coletiva, aqui só no final do ano, que eles vão tratar sobre permanência ou saída de Renato Pataloupe. E contratações para o ano que vem. Ainda não tem um nome, não tem nada, mas estão analisando o mercado. Em breve eu trarei aí bons nomes. Eu vou fazer algumas séries aí de vídeos de jogadores livres no mercado, de bons laterais, de bons atacantes. Vou trazer esses tipos de conteúdo, porque a gente sabe que às vezes chega, né? Às vezes chega na nossa direção e quem sabe que algum desses vídeos sai um dos nossos reforços para o ano que vem. Fechou? Rapaziada, um grande abraço para vocês. Deixa o likezão. Fortalece aí também se inscrevendo. E ativando a notificação. Vê se está ativo para vocês receberem os próximos vídeos. Fiquei uns dois, três dias sem postar vídeo, mas estamos voltando com tudo. Fechou? Forte abraço. Valeu, falou e fui!